Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos falar do Pacová hoje, gente. Olha que espetáculo, é uma planta muito bonita. Show de bola para você decorar a tua casa ali. Olha, vai ficar um espetáculo. Olha como ele fica bonito, gente. Mas você sabia que tem um mini Pacová? Se você não sabia, vou te falar agora e falar a diferença para poder você se conectar na hora que for comprar o Pacová e o mini vai deixar você surpreso, viu? Antes do vídeo começar, chama a vinheta. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, já vai correndo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber vídeo todos os dias. Vamos falar do Pacová, gente. Pacová é uma plantinha muito bonita, de fácil cultivo. Olha que espetáculo, pessoal. É uma planta que ela tem esses búblos cheios de água. Então, quer dizer o que, Daniel? Quer dizer que ela é uma planta que pode ficar muito tempo sem precisar de água. Então, só passa um paninho aqui nas folhas dela para tirar esse tonalidade aqui meio escuro, que é do pó de dentro de casa normal. Mas e o mini Pacová, Daniel? Existe? Tem sim, gente. E é muito bonito ele. Olha que show, pessoal. Olha as folhas, a diferença do Pacová comum. São duas mudinhas novinhas, gente. Mas olha a diferença. O mini Pacová é folha comprida, fininho e bem mais cheio, gente. Olha a quantidade de folha, de tronquinho que tem esse mini aqui. Olha esse aqui. Então, na hora que você for comprar, presta atenção no tamanho da folha e na largura dela. Então, esse daqui é o mini. É muito bonito, gente. Fala sério se ele não é bonito. Já pensou quando esse Pacová ficar grandão? Mais velho, mais uma planta de anos. Fica um show mesmo. É uma planta que eu recomendo. Não é fácil de encontrar. Foi difícil de encontrar esse mini. Vai ficar na nossa coleção aqui. Esse daqui é show de bola, mas o mini realmente já tá dizendo tudo, gente. É bonito mesmo. Então, na hora que tu for escolher o Pacová, se puder comprar o mini, eu recomendo porque ele é muito mais bonito. Folhinha comprida, gente. Olha aqui de espetáculo. Os cuidados é os mesmos. Não tem diferença nenhuma, porque é a mesma planta a diferença. Como existe o anturo grande, existe o mini. Livro da Paz tem o mini. Todas as plantinhas, é só dar um jeito de fazer uma plantinha mais pequenininha e fica muito mais show de bola. Você sabia que tem? Deixa nos comentários pra gente. Até o próximo vídeo.